Música de Abertura Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal Hoje a gente vai completar o desafio do Forte Bike, aonde a gente vai contar o BG de número 372 E ele está localizado ali na Ponte Salgadas Galera, esse bicho se encontra lá perto de uma van, que ela está sinalizada com umas fitas Bem pertinho aqui, do jeito que o vídeo está mostrando, aí está GG para nós Completar esse bicho de número 72 E galera, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like O possível compartilhar, tamo junto, falou, fique com Deus E aí Salve, tchau, tchau